Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de mais nada, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Tieta, vem aí, não vale a pena ver de novo. Beth Faria, grande atriz, Joana Fon como perpétua, novelão, clássico novelão dos anos 80 e 90, finalzinho dos anos 80 e 90. A de Agnaldo Silva, Tieta vem para o Vale a Pena ver de novo, mas com exclusividade eu já vou antecipar para vocês. Vai ter muitos cortes em Tieta. Vamos passar o facão na novela, infelizmente. A classificação indicativa da novela vai ser para 14 anos, mas mesmo assim terá cenas cortadas para adequar ao horário da trama. Mesmo com a vinculação da faixa de classificação indicativa da emissora, além da emissora ter caído, alguns diretores estão com medo da novela, abre aspas, passar dos limites, fecha aspas. Segundo informações obtidas pelo Paquita em Fofoca, a Globo comunicou ao Ministério da Justiça que exibirá uma versão reeditada da novela, ou seja, vão cortar algumas coisas ali que seriam proibidas na faixa da tarde, pedindo a classificação para menores de 14 anos. Ou seja, a exibição da novela pode ser exibida, não vale a pena ver de novo, não tem nada que impeça. Só vão colocar ali algumas cenas que vão cortadas. Tem algumas cenas de incesto, algumas cenas que envolvem um pouco mais polêmicas, elas serão cortadas. Desde que o Ministério da Comunicação e da Justiça derrubou a classificação indicativa, filmes, novelas e séries podem ser exibidas com mais facilidade na TV aberta em alguns horários. A Sessão da Tarde, por exemplo, já exibe filmes com 10, classificação de 10, 14 anos. 16 anos que não, mais de 14 anos tem exibido. A trama de Aguinaldo Silva poderia ser mostrada até mesmo na íntegra, sem preocupações. Mas o bom senso da Globo e dos seus diretores tem aí prevalecido. Tieta irá substituir Alma Gêmea no Vale a Pena Verde Novo, a partir do dia 2 de dezembro, na faixa das 5 horas. A trama é o maior sucesso da Globo, com média de 65 pontos quando foi exibida. Na reprise de 94, fechou com média de 28 pontos, na média geral. Deve manter ali na casa 17, 18 pontos. Tieta é uma novela muito forte, tem um apelo popular muito grande. Uma pena que ela vai ser editada, cortada, pro horário da tarde. Vale lembrar que na faixa que a novela é exibida, a Record, o SBT e a Band não conseguem ameaçar a Globo. A Globo lidera ali sozinha, na faixa de 16, 17, 18. Alma Gêmea tá dando 22 de pico, né? Superando muitas vezes o Ibope de Mania de Você. Eu ia falar Mania de Querer, mas é Mania de Você, a novela das 9. Eu fico por aqui, se inscreva, compartilha, dê like que é muito importante. Eu volto a qualquer momento com mais informações e fofocas e os bastidores da TV. Até a próxima.